E aí gente, tudo bom? Ah, Natal! Eu amo essa data tanto que eu nem sei o que dizer. Vou começar essa tradução toda em branco e branco, porque eu esqueci de gravar. E eu não quero que vocês estraguem a surpresa dessa maquiagem aqui, porque olha, eu vou te cortar, o meu celular é muito doido. Eu vi esse tipo de vídeo lá no canal de Duda Fernandes, da Duda Linda, e eu achei muito interessante, eu achei que eu ia falar e ficou bem doida. Eu acho que vocês não vão aceitar essa sugestão de Natal, mas fica aqui a minha contribuição para outras ocasiões. Não esquece de me seguir nas redes sociais antes de começar o vídeo, de curtir esse vídeo, de se inscrever se você for novo. E é isso, vem pro vídeo! Estou com uma indigente aqui, olha isso, que gigante! Todo mundo que me segue sabe que eu chamo de indigente, porque eu não gosto de dar nome pra espinha. Quando a gente dá nome, ela se apreçoa, aí fica, eu não dou nome pra ninguém. Indigente, viu? Vou ficar de ladinho para ficar aqui, a gravação, tá? Então vocês viram que vai escolher a minha maquiagem de Natal esse ano. Nossa, vamos lá! Tô com a notinha aqui aberta, de nada. Deixa eu colocar essa bolinha pra lá. Ai, Deus! Vamos ver como deve ser uma maquiagem de Natal. Uma maquiagem de Natal deve ter que pedir uma coisa de reais. Uma maquiagem de Natal deve ter que pedir uma coisa de reais. Eu acho que isso é uma dica para usar coisas nacionais. Eu não sei o que vai ser melhor. O que vai sair aqui ou a minha interpretação. Tá bom, então já vamos estabelecer aqui agora que vamos usar só produtos nacionais. Real, né? Vamos lá. Vamos para a pele. A pele... Tá... Deixa eu ver. Não, tá não. A pele fica assim no seu próprio signo, tá? A pele fica assim no seu próprio signo, tá? Se a pele fica assim no seu próprio signo, o meu próprio signo é capricórnio. Vocês viram meus brincos de Natal? Como o meu signo é capricórnio, é um signo o quê? Da terra. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma pele com coisas... Tons terrosos. Então eu não vou usar blush. Vou fazer uma pele aqui só de tons terrosos. Beleza? Vamos lá. Vamos usar... Ah, é só coisas nacionais, né? Brasil. Tá. Então vamos fazer lá. Vou usar a base de Bruna. Agora... Eu acho que vou usar 4,5. Eu acho que essa é minha... Ela é minha corruda. É uma loucura. Tá cara, né? Não é isso. Ó. Como só pode ser tudo nacional... Eita nóis. Eu vou utilizar o... Ah, eu comentei com laranja de Bruna. Eu nem sei se eu trouxe o meu site. É da Quintice. Eu não gosto desse da Quintice. Tá, vou usar esse aqui da Quintice porque eu não achei o de Bruna. Eu não gosto desse. Eu acho ele... Laranja. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu... Não sei. Não sei se eu trouxe essa mão preta. Eu também. Eu já li. Enfim, eu não gosto muito desse corretivo. Eu não gosto muito desse corretivo. Porque eu acho ele um laranja... Um laranja que não existe ninguém. É um laranja... Né? Eu não gosto. Mas... Como é a minha única opção... Vai ser ele mesmo. Olha isso. Quem disse, Berenice, me ajuda. Faz isso com a tia, não? Quem disse? Faz isso, não. Eu vou ligar outra luz ali que eu acho que vai ficar melhor. Pera aí. Acho que ficou melhor. Não ficou... Ai, que dúvida. Sabe o que acontece? Tem uma luz natural aqui. E aí fica mudando a cor. Porque, né? De acordo com o sol... Tudo muda. Então acho que melhorou, né? Por isso que eu liguei essa daqui. Ah, é daqui. Eu tô fazendo isso. Vou pegar porque eu tô usando esse espelho. Eu não gosto desse corretivo. Porque além dele ter uma cor estranha... Um laranja estranho... Ele não tem cobertura. Não tem cobertura. Assim, né? O pessoal vai escolher o... Mas aí, para cobrir isso... Eu vou usar o meu corretivo... Corretivo do... Da vida. Que é o que eu mais amo na vida. Que é esse aqui. Da Ruby Rose. A minha cor é a... É a L3. Eu amo esse corretivo. Com todas as minhas forças. Muito, 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 muito. E eu gosto de fazer assim, ó. Eu faço o corretivo. E deixo ele um pouquinho... Que ele dá uma contada. Para que eu vou dar uma espalhada. Não espalha nada. Tá? Enquanto isso... Deixa eu ver se eu tenho... Pó. Brasileiro. Eu tenho esse aqui. Esse aqui é brasileiro? Miss Larry. Eu tenho esse da Miss Larry. Que eu gosto. Que ele é super fino também. Será que ele é brasileiro, Miss Larry? Indústria e comércio. Hoje dá sobre São Paulo. Brasil. Vamos lá ir ali. É ele. Vai dar para passar o meu logo. Eu sempre gostei de passar... De fazer minhas correções com esponja. Mas depois que eu descobri o poder desse cabuquinho... Eu chamo de cabuquinho. Ave Maria, que é a mão também. Eu amo passar a corretivo. Foi muito bem. Esse laranja deve ser tão desgraçado. Eu acho que ele vai subir. Passar um pouquinho mais de corretivo. Porque eu não estou confiando... Que esse daqui que disse que é tão laranja vai ficar lá embaixo. Sei lá. Meu Miss Larry, inclusive, está acabando. Ele é um dos raríssimos póstras brancos que eu conheço. Que não estouram no flash. Sério mesmo. E ele é muito, muito, muito fino. E muito, muito, muito barrado. Esse é outro pincel que eu estou apaixonada. Com a Acrylan A32. Ele tem esse formato que eu amo. Eu estou apaixonada por esse formato, sério. Ele encaixa certinho aqui embaixo, assim, ó. Nossa, estou amando. E aí, para o resto do rosto, eu pego um grandão. Estou aqui olhando minhas coisas para descobrir o que eu vou usar. O contorno. Que tem que ser Brasil. Vou usar o meu pó da guitarra de contorno, que eu amo. Esse tom aqui é o 4. Ó, está todo acabadinho, mas é o 4 da guitarra. É um tom maravilhoso para contorno, vamos para a minha cor. O meu tom, ele é bem frio, assim. Ele é bem frio e eu adoro ele. Ai, gente, vamos no Natal? Vocês gostam do Natal? Eu amo. Nossa, o vídeo está uma chinelada, mas a Bíblia não está não. Juro, meu Deus. Ele está quente no vídeo, né? Que doida. Vou usar iluminador da guitarra também, que eu estou brasileira hoje. Olha aqui que coisa maravilhosa. A guitarra é romana. Ó. Natal, né? Senhoras e senhores, Natal. Tem que ser na vida de vocês. Porque na minha mesma eu fico de Havaiana dentro da minha sala. Eu passo uma maquiagem aqui na minha cara. Não vou tirar? Juro, meu Deus. Ó. Então vou botar blush. Vamos voltar para a nossa gravação. Para o noção lá que é da vida dele. Ah, já fiz a pele. Vamos ver o que ele quer para as sobrancelhas. As sobrancelhas... Ah, que medo desse grossas... As sobrancelhas grossas... De... Auto-make... Para peles... Olhosas... E... Não... É pouco. Realmente, a minha pele é oleosa e não é pouco. Pouco. Provável... Que... Eu... Não... Cuide... Bem. As sobrancelhas grossas já estou meio que para peles oleosas e não é pouco. Provável que eu não cuide bem. Tá. Isso significa que eu não posso fazer minha sobrancelha? Eu entendi isso. Tá. Só porque eu falei que eu não faço nada no Natal, já me proibiram aqui. O sol já me proibiu de fazer alguma coisa. Então, eu só vou fazer o quê? Só vou dar uma penteada. Não é mesmo? Só vou dar uma penteada. Não sei que... Ah, não tem nada. Não me deixaram fazer nada. Vou ficar com essa... Com essa falinha aqui na frente. Paciência. Não gostei. Tá. Vamos agora para os olhos. Nos olhos... Festa... Nos olhos festa... De... Aniversário... De... Todo mundo... Nos olhos festa de aniversário de todo mundo... É tipo aquela maquiagem que você vai usar que todo mundo usa no seu próprio aniversário. A gente vai usar no aniversário de Jesus. Entendeu? É... Os olhos festa de todo mundo... Que... Não... É... Milagroso. É porque milagroso mesmo. Solte Jesus. O meu seu aniversário não é milagroso. O... Meu... Deus... Do céu... Te... Amo. É um recado meu para Jesus. Né? Ao meu Deus do céu. Para o meu Deus também. E eu te amo. Tá? Não vai dar certo isso. Isso foi só um recado mesmo. Só que Deus entrou aqui agora no nosso vídeo. Mandou um recado. Foi só isso mesmo. Vou voltar aqui para a bolha de Natal. Então, bora lá. Maquiagem de Natal deve ter que ir lá no estúdio. Realmente, eu também acho que a maquiagem de Natal deve ter que vir aqui no estúdio. Porque é bom, entendeu? A gente faz e ela fica pronta. Ah, isso aí a gente já entendeu. Mas aí a gente quer saber o que é das cores da maquiagem de Natal. É... No olho de Natal... Vamos lá. Deve ter... Para certo... Deve ter que ir lá no... Vou mudar. No grupo de Natal. No olho de Natal deve ter que ir lá no grupo de Natal. Esse grupo não existe. Tá? Vamos desistir dessa frase aqui. E eu posso perguntar para o meu... Meu Deus do céu. Tá. Na make de Natal vou usar as cores que você não tem. Na make de Natal vou usar as cores que você não tem. Você em casa. As cores que eu não tenho são as cores que eu não tenho. São as cores do seu marido. Ah, não tá dando certo isso, né, gente? Tô um pouco frustrada. Make de Natal precisa ser interditado. Entendeu? Entendeu? Ninguém usa make no Natal. É isso. É um recado do além pra gente que não precisa, gente. E a gente aqui, ó. E a gente vai pra casa. É isso. É isso. A make de Natal precisa ser interditada porque a gente tá em casa. Mas aí você fala, mas eu quero. Meio de Natal, nesse Natal vou usar nos olhos de auto-make. Que eu quero dizer na hora em mim e você não sabe o quanto eu não sei se ela vai ser a... Que dura. Realmente. Eu não sei se ela vai ser a maquiagem, vai ser meio dura. Porque eu não tô nem fazendo ela. Nada não tá acontecendo aqui. Ah, meu pai. O que eu faço? Já sei. Sei lá. Quero olhos de quem não precisa ser interditado. Entendi. Quem quer interditar a maquiagem, não tá? Mas eu quero os olhos de quem não vai ser interditado. Beleza. E aí, gosto de usar as cores que você não tem nada a ver com o que eu faço. Gosto de usar as cores que você não tem nada a ver com o que eu faço. Um lindo... Não, um lindo não. Mentira. O que eu faço? Um... Lindo... Lindo... E... Não... É pouco... Gosto de usar as cores que você não tem nada a ver com o que eu faço. Um lindo e não é pouco. Provável que eu não cuide de você. Gosto de usar as cores que você não tem nada a ver com o que eu faço. Um lindo e não é pouco provável que eu não cuide de você. Estou um pouco confusa. Estou um pouco confusa. O que eu faço? Já sei que eu vou fazer. Eu vou separar essa paleta. Eu estou confusa mesmo. Vou separar essa paleta. Só. Não vou dar muita opção não. Não vou dar muita opção não. Duas paletas. Então, separei duas paletas. Eu vou até aqui. Devo usar... A... Devo usar... A paleta... De... Cores... Super... Léves. Sá de comércio. Devo usar a paleta de cores super... Mario não tem que usar a paleta... Super bem... Senhora do Destino. Devo usar a paleta de cores super bem Senhora do Destino. Senhora do Destino... Tá mais para esta? Ou Senhora do Destino tá mais para esta? Com mais cores... Acho que a Senhora do Destino é mais essa. Então vamos usar essa aqui, ó. Vamos usar essa paleta, tá? Vamos usar essa paleta. Seja o que Deus quiser. No mesmo... Vou usar as cores... As cores... Que... Eu... Acho... Que... É... Um... Problema. Ok? Vou usar as cores que eu acho que é um problema... Nessa paleta... As cores que eu acho que é um problema de verdade agora... É... Essa pantom... Que eu acho que eu nunca usei na minha vida... É um cinza... Nunca usei essa... Essa cor... O pantom pra mim é um problema... Essa Onix aqui pra mim é um problema... Porque é uma cor que não sai direito da paleta... É um problema nessa paleta, entendeu? Vamos usar essas duas... Vamos escolher uma terceira cor... Ou não? Vamos escolher uma terceira cor... Salve lá... A terceira cor... Do... Tudo tem marido, né? Ninguém entende isso... A terceira cor do que... Eu... Faço... Você sabe o que eu faço? Com... O vídeo parou... E... Mas eu botei assim... Vou até fazer de novo... A terceira cor... Vamos fazer outra aqui... A terceira cor... Que... Que o que, gente? A terceira cor... Que eu vou usar... Vamos lá... A... Gente... Precisa... Conhecer... Precisa o que eu vou usar... Precisa conhecer... A terceira cor... Precisa conhecer... Então eu vou o que? Usar uma cor que a gente nunca usou... Né? Então... Uma cor que eu não consegui... Que eu preciso conhecer... Uma cor que eu nunca usei... Que eu preciso conhecer... Deixa eu abrir aqui nessas... Aqui... Uh... Quanto... Coisas... Ah... Essa aqui... Não usei... Nada a ver com o Natal... Essa aqui eu ganhei... Não usei... Não usei... Não usei... Só passei o dedinho... Então se eu preciso conhecer... Uma cor que eu nunca usei... Então eu vou conhecer essa... Que é da marca... By... Miss Natural Makeup... É isso... Não sei se é brasileira... Já estou infringindo regras... Mas vamos lá... Vou tentar fazer uma maquiagem... Com aquelas duas cores... Que eu acho difícil... E... Com o Natal... Que eu nunca ouvi na minha vida... Vou começar... Meu Deus... Não tem como que começar... Ai... Escolha... Escolha... São pesquisas... Que eu não conheço... Que eu não conheço... Deus... Que eu não conheço... Deus... Ai... Eu vou começar logo com a cor que eu tenho que conhecer... Que é essa daqui... Eu acho que é a melhor opção no momento... Posso me revender... Sim... Posso me revender... Vou começar com ela... Não conheço pigmentação... Não conheço pigmentação... Não conheço pigmentação... Nada dessa daqui... Nada... Ó... Ó... Ai... Meu Deus... Vocês também estão com medo? Ó... Mas é um azul bonito... Ih... Menina... Ela espalha bem... Vai ser uma maquiagem para tombar... Para tombar as tias... Que vai vir pro Natal... As primas... Ninguém vai vir com nada... Agora sim... É uma sombra que eu estou espalhando... Está super forte no vídeo... Mas eu estou espalhando... Ela está sumindo... Mas já chama-se de eu me arrepender desse tutorial... Pelo amor de Deus... Vou fazer um molho logo... Depois eu... Eu... Cago o resto... Bom... Hum... Acho que não tem a menor chance de ficar bom... Então vamos indo, né? Eu realmente acho que não tem como ficar bom... Né? Já começou assim... Vou pegar a pantom... Que é a tal da cinza... Que eu não vou mostrar nada nessa vida... E vou botar aqui, ó... Presta atenção... Na pálpebra... Bom... Aqui a esculpa está muito fria... Para você que odeia o Natal... E quer estragar a ceia da sua família... Eu vou pegar agora a Onix... Que é aquela estranha... Tcharam... Tcharam... E vou... Gente... Ela não tem nem no pincel... Ela sabe se não é mais... Ô Deus... Vou aqui... Vou fazer um ponto com ela... Vai ficar uma bosta Vai ficar ótimo, né? Como se já não enchevesse E aí eu vou voltar Não esfuma, né? Que ótimo Bacana, não Aquela azul de novo E vou tentar dar Tipo, uma esfumada Esfumada Tá bem ruim, né? Que bom, ótimo O que eu quero? Vou passar logo aqui Se não for pra ter coragem A gente nem maquia, né? Já vou vim com a Onyx aqui Essa ruim mesmo Vou vim com ela aqui embaixo Ó, aqui na parte do outro Aqui assim, entendeu? É maquiagem pra Natal Mas você pode usar no Rock and Roll também Rock and Roll Tá? É isso aí Vou perguntar pro celular Assim Como que ele não quer nada? O que que ele acha de glitter? Vou botar Eu acho que glitter É Uma Das Coisas mais queridas da face Eu também acho Eu também acho que glitter É uma coisa muito querida Eu acho também Acho que inclusive vai salvar Toda essa maquiagem Deixa eu ver que glitter Eu vou usar pra salvar Pra salvar Minha gente, eu tô assim Não tem como, né? Já sei Vou usar esse daqui, ó Brasileiro Esse aqui é o glitter solto Para olhos Dora luz Da quem disse Derequim Incrível Aí O que a gente vai fazer agora Queria Passar um fixo Assim por cima Porque ele é muito fininho Então ele provavelmente Vai ficar com facilidade Ai, pode ser da maqui E Que não é gringo Esse aqui É gringo, gente O da Inodê Fabricado aonde? Indústria brasileira Esse pode, né? Ó, aí eu fecho o olho aqui, ó Vou pegar um pincelzinho Eu tenho certeza que esse glitter Vai salvar todo o rolê Vem comigo Obrigada, senhora Obrigada, senhor Por que inventou O Gris Ó, gente É uma maquiagem fria Mas É lógica O que vocês acham? Tá muito ruim Agora aqui no meio do vídeo Comenta aqui embaixo nos comentários Comenta aqui no comentário Se você acha que isso aqui vai dar certo Isso aqui vai ter solução E agora O celular O que digam? Lápis de olho O que você acha do lápis de olho? Lápis de olho Lápis de olho Lápis de olho É O que? Um Prédio Homem Lápis de olho É um homem como qualquer outro Tá Então Eu entendi Que o lápis deve ser preto Eu entendi isso Ai Quase que eu derrubo o celular Que quando ele fala Que é igual a qualquer homem Qualquer outro homem Então eu vou botar o preto Ops Que lápis como qualquer outro homem É tudo preto Eu acho que não é isso Eu vou de lápis preto, tá? Cada vez mais gótica Vou aqui passar o rímel E aí vamos saber agora Do que? De umas coisas De uma das coisas mais importantes Do rolê Que se chama Cílios postiços Acho bom Ele deixar eu usar Né? Cílios postiços São O que? Os Seus Direitos Humanos Entendeu? Cílios postiços Eu sou direito humano, garota Vou botar Cílios postiços Glória a Deus Glória a Deus Vou botar Esse aqui Da índice Tóquio Que é brasileiro Opa, não é não Produzido por People's Republic of China Não é brasileiro Caceta Agora Eu não vou ter brasileiro Acabei de perceber Que todos os meus cílios São da China Mas aí Então eu vou usar Esse da índice Tóquio Que é uma empresa Daqui Entendeu? Daqui Que ela foi Foi produzida na China Mas foi importada Pela índice aqui no Brasil Então vai ter que ser Esse Que é de resto É um grupo Sabe o que é engraçado? Que a índice Ela manda É uma empresa É chinesa, né? Aí ela manda É Frasezinhas Tipo de cookies Nas caixas dos cílios É ótimo Ó É engraçado O miado do gato Não Atrai Cabudongos Fica aí Essa reflexão Vou colar aqui O cílio Peraí Esse aqui É o sensuality Deles Já vieram Do que Peraí Peraí Que eu colo e volto Gente Não é por nada não Mas eu achei Que depois do cílio Algo foi salvo Aqui Vocês não acham? Por quê? Porque ele escondeu tudo Achei que agora foi Eu vou Eu quero saber Se o celular Quer Ele Se ele quer Delineador Delineador Putz Putz É Uma Coisa Que Eu Acho Que Não Chegou a tempo Eu também Acho Delineador Não chegou a tempo Não teve espaço Pra ele Tá Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o outro olho E volto Tá Querida Deixa eu te contar Uma coisa Não sei se você Não concordar comigo Mas Eu não sei se é porque Minha sobrancelha é grossa Não sei Mas não tô assistindo Falta da sobrancelha Também da minha filha Se tivesse sentido Só Deus Se você olhar Não tô assistindo Falta da sobrancelha Se eu tô assistindo Eu não tô assistindo Último item da nossa maquiagem É a boca Então vamos lá Vou escrever aqui O batom ideal Para Para Natal É Um Homem de novo Que homem Um prédio De Luxo O batom ideal para Natal É um prédio de luxo Um prédio de luxo Ih De luxo Não gostei desse Vou fazer de novo Meu batom De Natal Deve Ser O O que Opa Que Eu O que eu Faço Com A Gente Meu batom Deve ser o que eu faço Com a gente E Com O Que Eu Disse Que Não É Pouco Para Os Miolos O Batom Deve ser o que eu faço Com a gente O que eu faço Com vocês E com o que eu disse Que não é pouco Para os Mãos O que eu escrevo Deus Para me ajudar Com esse batom O batom O batom Para o Natal É Uma Coisa Que Eu Não Estava Em Mim Bota Uma Coisa Que Eu Não Estava Em Mim É Uma Cova Que Eu Não Botei Em Mim Ainda Uma Cova Que Não Tenho Que Então Não Pode Ser Nem Dourado Azul Azul Desperta Nessa Nem Dourado Nem cinza Nem azul Pode ser Vermelho Vai ficar Lá Nesse grama Com esse olho Aqui Ô Meu Pai Céu Vou botar Assim Só Um pouco Não tá Aqui A melhor Cor Para O Natal É Um Corra de Prédio Esquece Prédio Uma Das Maiores Empresas Do Mundo A melhor Cor para Natal Uma das Maiores Empresas Do Mundo Qual Maior Maior Empresa Do Mundo Qual Maior Empresa Do Mundo 2018 A Apple Caralho É A É A Apple Ah Nica Preta Não Eu nem Piquei Calma Mas Espera Eu Estou Fiza A Tuma Tá Tenta Eu 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 Ai Não Pode Ser Sinto Porque Diz Que Não Pode Ser Uma Ponto Eu Já Tenho É Uma Cor Escura Esse Que Pronto Já Tenho Eu Dei Cor É A Cor Cor Cida Té Blox Ó Carão Princesa Obrigada O Outra É Esse Não Vai Dar Bom Gente Me Ajuda A Minha Mãe Vai Me Expulsar Da Sede Na Tóssia Não Vai Dar Bom Né Mas A Gente Tem Que Encarar As Co As Ai Deus Destruiu o natal É Isso Destruiu o natal Ai Minha Gente Que 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 Aconteceu Ai Já Sei Que Aconteceu Que Desculpa É porque eu gostei tanto da série de Sabrina O Mundo Sombrio de Sabrina Que a gente, eu tô Eles vão comemorar o Natal Comemorar o solstício Que é uma coisa de bruxa, uma coisa de bruxa É isso O meu Natal vai ser uma bruxa esse ano Ai, gente Vocês me perdoam Que vai chocar muito a família de vocês Não vai ser prazer não, tá amiga? Eu fiz assim, mas eu tô repetida já Não fala que fui eu que Sugerei isso pra você não, pelo amor de Deus Essa foi a brincadeira de Natal Desse ano Ai Eu amei isso aqui, me diverti muito É difícil fazer A gente tirar uma ideia boa, né? Dessas coisas que acabam surgindo A roupa agora que não tem nada a ver com a maquiagem Me fala se você iria pra... Eu não sei a resposta Mas me fala aqui se você iria pra sua série de Natal Assim, querida Ou se você vai deixar essa maquiagem para o Halloween No ano que vem, tá? Não esquece de seguir nas redes sociais Vamos começar Vamos se juntar Essa família tá crescendo Eu tô muito feliz de fazer estar aqui Tá bom? Feliz Natal pra vocês Não esqueçam do aniversário antes do dia mesmo Que simbólico Não esqueçam que é uma noite que a gente vai estar sentada Reunida pelo amor dele Pra relembrar o que Cristo fez pela gente Esse maravilhoso mestre amado Que eu tanto amo Que tanto me ajuda Que é o cara na minha vida E eu espero que isso seja de vocês também Pra quem acreditar, tá? Pra quem vai acreditar Aproveita a comida Aproveita a ceia Seja feliz Tá tudo certo Basta fazer o bem Beleza? Um beijo Ficando até o próximo vídeo Tchau!